Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira, vamos continuar os estudos do Código da Divisão e Organização Judiciária TJ-Ceará. Os artigos que nós trabalharemos hoje, um grupo de artigos do 90 ao 95, nós vamos tratar de algumas competências onde nós temos comarcas e a depender do número de varas as competências vão ser alteradas. Então esses artigos 90 ao 95 trazem informações a respeito dessas competências nas comarcas a depender do número de varas, ok? Quero lembrá-los também que no meu site o curso de 110 questões comentadas inéditas para o TJ-Ceará quanto ao Código de Divisão e Organização Judiciária está totalmente disponível. Então para acessar o site é esse www.eleitoralcombruno.com.br. Bom, quando nós estivermos diante de comarcas com vara única, o que diz o Código de Divisão e Organização Judiciária? As competências a esses juízes serão cumulativas sobre todas as ações de competência da Justiça Estadual. Então se eu tenho uma vara única, é claro que esses juízes, eles terão competências cumulativas, eles vão acumular trabalho em relação à variedade de ações que podem chegar a eles. Então com vara única, competências cumulativas. Agora se eu tenho comarcas com duas varas, olha só o que diz o Código. Ao juiz da primeira vara, a ele serão destinadas ações sobre infância e juventude, tribunal do júri, execução penal e corrigidoria dos presídios e conflitos fundiários. Já ao juiz da segunda vara serão crimes de competência de juiz singular e registros públicos. Então veja aqui as especialidades que serão destinadas às comarcas com duas varas. Então nós temos as competências atribuídas ao juiz da primeira vara e competências atribuídas ao juiz da segunda vara. Ok? Agora se eu tenho comarca com três varas, ao da primeira vara, quais são as competências relacionadas ao tribunal do júri, execução penal, corrigidoria de presídios e também conflitos fundiários. Ao mesmo, veja que, perceba só, que nas comarcas com duas varas, ao juiz da primeira vara, o juiz da primeira vara nas comarcas com três tem a mesma competência. Da segunda vara, olha só, juizados especiais, cíveis e criminais. Da terceira vara, infância e juventude e registros públicos. Então comarca com três varas, nós temos aqui as competências para o juiz da primeira, para o juiz da segunda, que ficará responsável pelos juizados especiais, cíveis e criminais. E o juiz da terceira vara, infância e juventude e registros públicos. Agora vamos às comarcas com quatro varas. Veja só. Ao juiz da primeira vara, tribunal do júri, execução penal e corrigidoria de presídios. Essas são as atribuições da primeira vara. Ao juiz da segunda vara, juizados especiais, cíveis e criminais. Da terceira vara, infância e juventude e registros públicos. E da quarta vara, violência doméstica e familiar. Então como essa comarca com quatro varas, ao juiz da quarta vara, aqui a observação mais relevante que nós podemos fazer em relação a isso, é os assuntos relacionados à violência doméstica e familiar destinado ao juiz da quarta vara. Quando eu tenho comarcas com cinco ou mais varas, o que diz o código? A definição de competências observará a especialização de acordo com a matéria. Aí veja só. Observando a distribuição equitativa de casos novos. Então perceba que eu vou ter uma distribuição igual, uma distribuição equitativa de casos novos aos juízes que compõem essas varas. Essas comarcas com cinco ou mais varas. Ok, pessoal? Então, dos artigos 90 ao 95, o que nós temos de importante a considerar é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê amanhã com mais Código de Divisão e Organização Judiciária. Até mais!